Fala aí pessoal tudo beleza? Aqui quem fala novamente salem o Gastrogames Estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Assassin's Creed Discovery Tour Aí Por Alexandria E vamos dar sequência agora com o Bayek aqui né Vamos para... Alexandria Os faróis gregos E bora lá Dessa continuização Pra terminar logo Eu também estou ficando chato com isso aqui E eu quero gravar outros jogos E os importantes aí do canal também E bora lá Tem que escutar aí muitas coisas a mais A grande era das pirâmides Os faróis gregos Bora já Boas vindas a os faraós gregos Os faraós Os faraós eram consideradas encarnações divinas dos deuses Como um avatar dos deuses vivendo na terra Os faraós eram consideradas encarnações divinas dos deuses O papel do faraós era preservar valores fundamentais e a harmonia universal removendo o caos Isfet e garantindo que a justiça, Maat, prevalecesse O faraó, por ascendência divina e por meio de várias oferendas Era o vínculo que unia o mundo dos homens ao mundo dos deuses E permitia a manutenção da ordem cósmica Bonito Bom A dinastia ptolemaica reinou sobre o Egito de 305 a.C. a 30 a.C. A dinastia era chamada de Ptolemeus de Lagos em reconhecimento ao fundador da dinastia, Ptolemeu Lagos, um general grego e amigo pessoal de Alexandre o Grande Embora fosse macedônio, Ptolemeu Lagos entendia que para ser aceito pelo povo egípcio teria que adotar as suas tradições Prestes a assumir o título de faraó, mudou seu nome para Ptolemeu I Soter, significando salvador Ok Nascido em 356 a.C., Alexandre o Grande recebeu uma educação precoce sobre assuntos do reino Antes de integrar o exército macedônio, onde rapidamente subiu na hierarquia Após o assassinato de seu pai em 336 a.C., que alguns acreditavam ter sido orquestrado pelo próprio Alexandre Ele se tornou o rei da Macedônia Governante de um reino unificado e líder de um grande exército, Alexandre se voltou para as conquistas Ansioso para reivindicar as cidades gregas da Ásia Menor Ele enfrentou as forças persas, obtendo vitória após vitória Ah, você vai ser vergonha então, Alexandre Mesmo vitorioso, Alexandre o Grande seguiu avançando Sitiando cidade após cidade Até chegar ao Egito, onde os persas foram derrotados mais uma vez Visto como libertador pelo povo egípcio, Alexandre decidiu se tornar um faraó completo Ele viajou para Tebas para fazer um sacrifício a Apis Então foi até o oásis de Siuá, onde foi proclamado filho de alma Oficialmente faraó do Egito, Alexandre passou grande parte do inverno lá E fundou a cidade de Alexandria Talvez não por coincidência, o posto de faraó permitiu a Alexandre usar a propaganda para preparar outras conquistas Ele retomou suas campanhas militares em 331 a.C. Ok No seu leito de morte em 323 a.C. Alexandre o Grande concedeu a satrapia do Egito a Ptolemeu Lagos Perfeitamente ciente do valor do Egito Ptolemeu garantiu não apenas a estabilidade das fronteiras do país Mas também seu desenvolvimento econômico e militar Ao mesmo tempo, ele trabalhou com a elite egípcia para manter a ordem interna do país Em 305 a.C. Ptolemeu, respeitado tanto no Egito quanto no Mediterrâneo Estava no comando da maior frota do mundo helenístico Ptolemeu assumiu oficialmente o título de faraó do Egito em janeiro de 304 a.C. No aniversário da morte de Alexandre o Grande Ok Alexandre morreu na Babilônia em 323 a.C. Seus restos mortais foram depositados em um sarcófago de ouro e então dentro de outro O caixão foi transportado em uma carruagem dourada e ornamentada com pedras preciosas Puxada por 64 mulas com coroas de ouro Por ordens de Ptolemeu I O cortejo fúnebre foi redirecionado a um templo grandioso em Alexandria Construído em homenagem ao conquistador Júlio César visitou a tumba de Alexandria ao conquistar Alexandria E dizem, o imperador romano Augusto colocou flores sobre ela No entanto, embora muitos líderes poderosos tenham alegado tê-la visitado A localização da tumba desapareceu da história Alguns relatos afirmam que o caixão dourado foi substituído por um sarcófago de vidro Provavelmente por Ptolemeu X Também se sugere que Cleópatra tenha saqueado a tumba em um momento de crise financeira Nossa, até ela Meu fone tá um pouquinho ruim, pessoal, não sei como tá ótimo pra vocês, mas Espero que seja bom Cleópatra, rainha do Egito, vamos lá Vamos ver a miss pode almoçar Boas vindas a... Cleópatra, rainha do Egito Boas vindas a... Cleópatra, rainha do Egito Boas vindas a... Cleópatra, rainha do Egito Boas vindas a Eugir! Esse local que eu nunca consegui visitar é aqui, esse era o templo dela. Cleópatra VII Thea Filopátora ascendeu ao trono no ano 51 antes de Cristo, quando tinha 18 anos. Apesar do princípio de seu reinado ter sido muito disputado, ela acabou prevalecendo e se tornou a soberana absoluta do Egito. Segundo Plutarco, ela foi a única entre todos os faraós tolemaicos a falar o idioma egípcio. Sua inteligência, boa educação e um grande talento político lhe possibilitaram fazer alianças necessárias para manter a independência do Egito, enquanto Roma se tornava o Império Mediterrâneo. É importante compreender que o conhecimento que Cleópatra tinha do idioma e da cultura egípcia lhe permitiu criar referentes ideológicos poderosos, os quais foram muito bem recebidos pelos egípcios antigos. Ao se associar à deusa Iset, a mãe divina, grande da magia e repositório da essência divina, Cleópatra se estabeleceu de maneira sólida como a protetora das duas terras e legitimou seu lugar no trono. Antes de morrer em 51 a.C., Ptolemeu décimo segundo, Auleta deixou seu reino para sua filha e seu filho mais velho, Cleópatra sétima e Ptolemeu décimo terceiro. Como era costume, os irmãos se casaram. O novo faraó tinha dez anos de idade e sua irmã esposa, dezessete. Os primeiros anos do reinado não foram fáceis. Entre 50 e 48 a.C., secas e enchentes agravaram os problemas do Egito. O general Aquila e o conselheiro real Cotino intervieram constantemente nas decisões políticas dos jovens soberanos e terminaram colocando Ptolemeu décimo terceiro contra Cleópatra. Em 48 a.C., Cleópatra foi exilada. Durante o exílio de Cleópatra, o Império Romano também vivia seu próprio conflito interno. César e Pompeu estavam em guerra e após ser derrotado em 48 a.C., Pompeu partiu para Alexandria na esperança de encontrar refúgio. Isso acabou sendo um grande erro. Dando ouvidos aos seus conselheiros, Ptolemeu décimo terceiro decidiu mandar assassinar Pompeu e guardar sua cabeça como um presente, na esperança de cair nas graças de César. A manobra deu errado. Em vez de conseguir a aprovação de César, o assassinato de um romano o deixou furioso. Cleópatra, ciente da fúria de César contra Ptolemeu por conta do assassinato de Pompeu, decidiu aproveitar a situação. Ela retornou ao Egito em segredo, esperando estabelecer uma aliança com um dos homens mais poderosos da época. Exceto pela lenda que conta que ela chegou aos aposentos de César enrolada em um tapete, o que se passou exatamente naquele encontro decisivo continua um mistério. Contudo, César viu em Cleópatra uma governante mais adequada para o Egito do que o seu jovem e suscetível irmão. Invocando o testamento de Ptolemeu décimo segundo, César tentou mediar a paz entre os irmãos. Aí, olha. É César aqui mesmo. É César e Ptolemeu, aí, olha o cara na história deles. Ptolemeu décimo terceiro ficou enfurecido com essa reviravolta, e o regresso de Cleópatra não agradou muito aos seus conselheiros. Impelido pelo general Áquila e por Cotino, o jovem faraó conspirou contra César e Cleópatra, o que resultou no cerco de Alexandria em 47 a.C. Em março de 47 a.C., César derrotou as forças de Ptolemeu décimo terceiro. O jovem faraó se afogou no Nilo depois de fugir do campo de batalha. Com seus adversários mortos ou impotentes, Cleópatra se casou com seu outro irmão menor, Ptolemeu décimo quarto, e assumiu o trono do Egito de uma vez por todas. O fim da Guerra Alexandrina também consolidou a aliança romântica e política entre Cleópatra e César. Em junho de 47 a.C., Cleópatra deu à luz a um filho, ao qual batizou de Césarão. César não aceitou o garoto como herdeiro, escolhendo em seu lugar seu sobrinho, Otávio. Entretanto, ao retornar a Roma, César convidou a rainha e seu irmão e esposo a ficarem na cidade. A presença dela foi muito criticada pelo Senado. Estrategista nato, César deixou quatro legiões no Egito e um homem de confiança no comando, dando a ele o controle dos suprimentos de trigo, essenciais à Roma. Cleópatra e seu secto permaneceram em Roma até março de 44 a.C., quando César foi assassinado. É, César, você não morreu de velhice e foi assassinado. Marco Antônio, o mais fiel aliado de César, visitava com frequência a rainha do Egito durante sua estadia em Roma. Ao contrário da maioria, ele reconhecia César como filho legítimo de César. Marco Antônio sabia que necessitava das riquezas do Egito para disputar o comando do Império Romano com Otávio. Cleópatra, por sua vez, viu nele um poderoso aliado. No inverno de 41 a.C., ela organizou uma sumprosa viagem de barco pelo Egito para mostrar a Marco Antônio a riqueza de seu país e o poder que ela tinha como soberana. Assim, surgiu uma relação romântica e política. O Senado Romano voltou a mostrar sua indignação. Para acalmar os ânimos em Roma, Marco Antônio se casou com Otávio, irmã de Otávio. Apesar de seu casamento com Otávio, Marco Antônio seguiu sendo amante de Cleópatra, com quem teve vários filhos. Cleópatra ampliou o território do seu reino e lançou uma campanha de propaganda política ao lado de seu amante, tanto no Egito quanto no exterior. Ela esperava criar um Império Federal Ptolemaico centrado em Alexandria. Por fim, Marco Antônio repudiou sua esposa romana em favor da rainha do Egito, para desgosto da elite romana. Contudo, enquanto Marco Antônio se concentrava no Egito, Otávio ampliava sua influência militar e política em Roma. Otávio conseguiu que sua própria campanha de propaganda fosse exitosa. O povo de Roma odiava Marco Antônio e Cleópatra. Para evitar a censura que decorreria de um ataque a outro romano, Otávio simplesmente declarou guerra ao Egito. O poder de Roma continuava sendo supremo. A poderosa frota egípcia, acompanhada pelas tropas de Marco Antônio, foi derrotada em 31 a.C. em Áxio. Otávio pegou ao Egito para formalizar sua vitória em 30 a.C. Ok. Os eventos subsequentes são difíceis de serem confirmados devido às muitas versões e lendas que o cercam. Acredita-se que após o fim do boato de que Cleópatra havia se suicidado, Marco Antônio tentou se matar. Então, foi levado até a rainha já agonizando. Sabendo que Otávio faria desfilar acorrentada por Roma para mostrar sua derrota, Cleópatra planejou seu suicídio. É provável que a rainha tenha se matado com o Arsenio, embora a versão que conta que ela se deixou morder por uma víbora seja muito mais dramática. O destino do corpo de Cleópatra continua sendo um mistério. Ela está se gostando, ela não morreu ali não. Não é só um mistério. Mostra de Cleópatra. Ela se matou então. Pra ver como são as coisas. Vai aqui com o Norakígeps e algumas vezes. O CIRCO DE ALEXANDRIA Se é grande, vim ser 20 minutos. O CIRCO DE ALEXANDRIA Entre a coleção de escritos atribuídos à Alexandria, as guerras da Gália e os comentários sobre a Guerra Civil. Esses arquivos contêm informações sobre diferentes campanhas em Alexandria, África e Espanha. Cada uma delas reconta a atividade militar de César de 58 a 45 a.C. Embora os documentos de César continuem sendo uma preciosa fonte de informações, é importante salientar que sua perspectiva é limitada. É necessário levar em conta outros documentos históricos para se ter uma melhor compreensão dos eventos. Os textos sobre o cerco de Alexandria descrevem os eventos da Guerra Civil que o precederam e como César ficou sitiado no Palácio dos Ptolemeus. Outros autores antigos deixaram informações igualmente valiosas e às vezes contraditórias. Durante os eventos que levaram ao cerco de Alexandria, Cleópatra VII e seu irmão disputaram o controle do Egito. Potino, o regente do rei Ptolemeu XIII, controlava com firmeza o jovem faraó e Cleópatra acabou tendo que fugir para se esconder. Isso preparou o terreno para a chegada de Pompeu a Alexandria. Derrotado em sua batalha contra César em 48 a.C., o general romano procurou seus aliados egípcios para lhes pedir asilo. Contudo, Ptolemeu XIII, seguindo os conselhos de Potino, ordenou o assassinato de Pompeu na esperança de agradar a César. Esta acabou sendo uma decisão muito infeliz. A cabeça de Pompeu foi apresentada a César quando este chegou a Alexandria. A visão de um romano assassinado por egípcios não foi bem vista por ele. César deixou claro seu descontentamento. Ordenou o retorno de Cleópatra, fez com que os irmãos resolvessem suas diferenças e reinassem sobre o Egito juntos, conforme a vontade de seu pai. Nem Potino, nem Ptolemeu XIII desejavam acatar essa demanda. Enquanto fazia tudo o que podia para irritar César, Potino conspirou em segredo contra o líder romano e pediu para que o general egípcio Áquila trouxesse seus 20 mil homens para lutarem em seu nome. Enquanto Potino conspirava contra César, Cleópatra fez uma jogada ousada. Não entendi esse percurso, só o F-18. Eu . Eu não quero saber a ideia da fé aqui, não. Vai ter uma jogada mais forte. Eu acho que foi muito grande. Onde eles querem levar eu? Vou dar essa volta toda Olha lá que coisa louca Há diversas versões do encontro entre César e Cleópatra Uma delas relata que Cleópatra entrou sozinha no palácio à noite Outra diz que ela estava acompanhada de um aliado e foi levada para dentro do palácio enrolada num tapete Não se sabe exatamente o que se passou naquele encontro decisivo Mas é fato que Cleópatra se encontrou com César e conquistou sua aprovação Potinho e Ptolemy, o décimo terceiro, ficaram muito irritados com essa reviravolta Não tem mais de nada Não tem mais de nada Oh, está toda só para entrar aqui, olha Não tem mais de nada Vamos acabar ali Com Cleópatra finalmente presente, César decidiu agir como mediador entre os irmãos, na esperança de chegar a uma solução pacífica. Não demorou muito para as coisas desandarem. Durante um banquete realizado para celebrar a reconciliação, houve uma tentativa de assassinato contra César. Foi o próprio barbeiro do líder romano que impediu o ataque. Assim que foi revelado que o regente do rei, Cotino, havia planejado o ataque, César ordenou sua execução e colocou o jovem rei sob vigilância. Isso mesmo. Bote mesmo. Preso no palácio com apenas 4 mil soldados e sabendo que a chegada de forças inimigas era iminente, César pediu a ajuda da Síria, de Hodes e da Cilícia. Ele mandou seus homens cavarem um fosso ao redor do palácio e construírem um muro até o porto. Isso asseguraria o acesso de César ao mar. Quando o general egípcio Áquila chegou à cidade com seus 20 mil homens, a batalha por Alexandria começou. A batalha. Com poucos homens à disposição, César ainda não podia se arriscar numa batalha. Em nome de Ptolemeu, ele enviou embaixadores para negociar uma trégua com Áquila. Sabendo que as ordens não vinham do jovem rei e furioso com a prisão do faraó, Áquila ordenou a execução dos mensageiros. Com César confinado dentro do palácio, Áquila posicionou suas tropas em volta da cidade. Durante vários dias e várias noites, escaramuças foram travadas pelas ruas de Alexandria. Embora estivessem em menor número, os homens de César conseguiram conter o inimigo. Isso motivou a próxima jogada de Áquila, capturar a frota romana ancorada no porto. E aí, olha o fogo conseguindo tudo nesse, ó. E aí, olha o fogo conseguindo tudo. Bora, 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 por ele. Vamos lá, vamos lá Embora o palácio oferecesse proteção, perder o porto significaria o fim da ajuda e dos suprimentos. César sabia que tinha que proteger a frota. Apesar de ter conseguido recuperar o controle do porto junto com suas tropas, ele sabia que seria impossível mantê-lo. César ordenou que os navios fossem incendiados. Como não podia retornar ao palácio, ele foi até o farol de Alexandria. Então ele mandou queimar. Combatendo as tropas egípcias para abrir caminho, César e seus homens acabaram chegando à ilha onde se encontrava o farol e ali se refugiaram. Com acesso fácil ao mar aberto, César conseguiu enviar mensagens aos seus aliados, pedindo-lhes reforços e mais suprimentos. O forte da ilha também permitiu que ele dominasse o acesso ao porto com as correntes usadas pelos egípcios para controlar o tráfego de navios nas docas de Alexandria. Não foi certo. A cronologia exata dos eventos durante a guerra em Alexandria permanece imprecisa. Relatos conflitantes levantam dúvidas sobre quando a grande biblioteca foi incendiada ou mesmo se isso de fato aconteceu. Um relato afirma que durante a luta, as docas e os armazéns foram incendiados e que o fogo se alastrou até a biblioteca. Outras fontes indicam que quando Aquila tomou conta do porto, César teve que deixar a segurança do palácio para defender sua frota. Enquanto os inimigos lutavam no porto, seus arsenais incendiaram os navios e essa destruição se espalhou até a biblioteca. A biblioteca estava com os maiores segredos do mundo. De qualquer modo, a grande biblioteca não foi completamente destruída. Os especialistas salientam que ela ficava muito longe do porto. E textos muito posteriores indicam que a grande biblioteca permaneceu intacta. Havia cópias de manuscritos nos armazéns próximos ao porto, aguardando para serem exportados. E é mais provável que elas é que tenham sido destruídas, e não a grande biblioteca. O mapa do jogo fica aqui, ó. Ela é bonita, a grande biblioteca. A destruição da grande biblioteca pode ter ocorrido por conta de diversos incêndios ao longo do tempo. É provável que seu fim tenha acontecido no século IV, quando o imperador cristão Theodosio I ordenou o fechamento de todos os templos pagãos. Apesar de muitos documentos terem sido transferidos e salvos, ainda não se sabe que conhecimentos podem ter sido perdidos. Talvez a construção da testemunha. Não. Embora esteja documentado que foi Áquila quem comandou a batalha contra César, parece que a irmã de Cleópatra, apoiada por seu irmão, mandou assassiná-lo para pôr seu aliado Ganymedes no lugar dele. Ganymedes demonstrou ser um estrategista valioso para os egípcios. Foi ideia dele cortar o acesso de César ao porto, deixando-o preso dentro do palácio. Na época de Ptolomeu I, canais haviam sido escavados em Alexandria para abastecê-la de água potável. Ganymedes mandou seus homens tomarem esses canais. Após isolar seu suprimento de água, ele ordenou que colocassem água salgada nos canais e cisternas que abasteciam o acampamento de César. O que é isso aqui? Campeon! Os soldados romanos entraram em pânico. Não durariam muito tempo sem água potável. Percebendo que o calcário poroso poderia ajudá-los, César e seus homens cavaram poços para restaurar seu suprimento. Dias depois, a 37ª Legião, formada por soldados de Pompeu, chegou de navio. Como era impossível se aproximar da costa por causa dos ventos, César se arriscou a tentar encontrá-las no Cabo Quersoneso. Ao descobrir em sua localização, seus inimigos tentaram interceptá-lo. Apesar da óbvia vantagem dos alexandrinos, César, com um navio de rodes cheio de marinheiros competentes, saiu-se vitorioso. Era o que esperar. O cerco estava filmado já na cidade. Com a ajuda dos navios aliados, César pôde fazer com que os egípcios recuassem, assumindo o controle do farol. Ao tomar o controle da ilha, ele lançou os alexandrinos ao mar, para que voltassem nadando até a cidade. Porém, César não conseguiu manter o farol por muito tempo. O inimigo se reagrupou e partiu para invadir a ilha. Apesar da exortação de César, muitos dos seus homens entraram em pânico e abandonaram seus postos, fugindo de navio ou a nado. César tentou se retirar, mas o porto de Eugnosto foi invadido por navios inimigos que impediram sua fuga. Ao que parece, César pegou seus papéis e se jogou ao mar, numa tentativa de alcançar um navio aliado mais afastado, a nado. O historiador deão Cássio afirmou que César teria se afogado, caso não tivesse tirado a sua capa púrpura. Mesmo assim, ele conseguiu nadar até o navio e se salvava. Os alexandrinos recuperaram a capa e a usaram como troféu para comemorar a derrocada romana. Descontentes com Ganymedes e esperando que seu rei fosse restaurado, os alexandrinos propuseram um acordo a César. César aceitou libertar Ptolemeu XIII sob a condição de que ele permaneceria leal a Roma para o bem do seu reino. Porém, depois de liberto, o rei descumpriu o acordo e continuou a guerra. Bora. A uma tropa perdendo também. A essa altura, um aliado fiel de César, Mitrídades, chegou ao Egito e atacou as tropas de Ptolemeu e Pelúcio. Graças a sua superioridade numérica, Mitrídades tomou a região entre Pelúcio e Alexandria. Ptolemeu, avisado do avanço do aliado de César até Alexandria, enviou suas tropas para impedir sua passagem pelo rio. Mitrídades, avisou César a tempo e os dois grupos confrontaram os exércitos de Ptolemeu no delta. Os romanos conquistaram a vitória na Batalha do Nilo e botaram os egípcios para correr. Em meio ao tumulto, o rei Ptolemeu XIII se afogou no Nilo. Com o fim do cerco, Cleópatra VII se casou com seu irmão mais novo, Ptolemeu XIV, e reinou sobre o Egito até o ano 30 a.C. Durante seu reinado, Alexandria consolidou sua posição dentro do Império Romano e, no fim, superou Atenas como uma das cidades mais importantes do mesmo império. Júlio César permaneceu no Egito por um curto período. Ele e Cleópatra viriam a ter um filho chamado Césarião. César a sabedoria. Vou fazer mais um. Antes de encerrar o vídeo, vou fazer esse aqui, é de 5 minutos. Quer dar tempo ainda. Estamos quase chegando ao final da série de Assassin's Creed no canal, é provável de eu fazer cinco ou sei lá, vou fazer spoiler. Boas-vindas à introdução à Alexandria. Após conquistar o Egito em 331 a.C., Alexandre o Grande decidiu construir uma nova cidade que, como era de costume, batizou com seu próprio nome. Após a sua morte, a cidade de Alexandria logo se tornou a capital do reino Ptolemae e a cidade mais importante do mundo grego. Bora lá. A cidade foi construída entre o mar Mediterrâneo e o lago Mareotes, o que levou Alexandria a se tornar um centro cultural e comercial crucial. Os dois lados, né? Os dois lados, né? E os dois lados, né? É bem bonito. Com sua beleza incomparável e localização geográfica vantajosa, Alexandria atraía estrangeiros, intelectuais e comerciantes. Uma das cidades mais cosmopolitas do mundo antigo, Alexandria superou até mesmo Atenas como a cidade grega mais importante da história. Os obeliscos egípcios eram muito apreciados por arquitetos romanos. Enquanto a estética romana favorecia o uso de um único monumento, obeliscos egípcios eram construídos em pares e geralmente localizavam-se na entrada de templos. Vários obeliscos do Egito Antigo ainda existem hoje em dia, embora muitos estejam espalhados pelo mundo em locais como Paris, Roma, Nova York e Londres. Tudo isso mostra que Alexandria foi influenciada significativamente pelo passado rico do Egito. Até os Estados Unidos, quilômetros de distância, tudo bem, França, Inglaterra, tudo bem, é perto dali, mas, uau, foi bastante influência. Alexandria tinha muitas ruas principais. A mais famosa era a Rua do Canópico. Era ladeada por prédios, casas e templos suntuosos e tinha em torno de 8 quilômetros de comprimento. Esta rua era uma das entradas de mercadorias mais importantes de Alexandria e frequentemente sediava procissões e festivais. Interessante essa rua. A largura da rua, 30 metros, era curiosamente grande até para os padrões gregos. Isso se deve, provavelmente, porque a Rua do Canópico foi construída em um curto período, baseada em planejamento urbano, ao invés de ser lentamente construída, como era comum na época. A rua do Canópico originava-se nos cemitérios ocidentais, contornava o ginásio e então saía da cidade a leste, atravessando portões enormes até Canópico. Essa estrutura era conhecida como Porta Canópica. Eu creio que tinha um cemitério, é? Não sabia não. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando então por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Fim com Deus. E eu fui.